Música Santo, santo, santo é Tão perfeito e bom para o egoeste Meu Jesus, tão adorado Santo, 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 santo é Santo, 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 santo é Tão perfeito e bom para o egoeste Meu Jesus, tão adorado Música Me abriu a porta da eternidade Se pegou pra sempre toda a verdade Humilhado foi, me amedritou Foi pra ele mesmo assim ele perdoou Foi crucificado um pouco lá na alma de nu Mas a desejo de amor É a Jesus, o Cristo de Deus O Messias prometido Verdadeiro, justo, mas que excelente Toda por Jesus está selada no seu coração Autor da vida, toda a salvação A fonte de trama, viva, Cristo, honra a vida O sombra, viva, Cristo, honra a vida Santo, 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 santo é 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 Tão perfeito e bom para o egoeste Meu Jesus, tão adorado Tão perfeito e bom para o egoeste Acredito e bom para o egoeste stopping me Tão perfeito e bom para o egoeste Naos momentos que devemos Humilhado foi e não evitou Foi traído e mesmo assim ele perdoou Foi possível encarar o outro maracu de cruz Mas ao externo de amor Qualquer a Jesus, o Filho de Deus Curecia, prometido Verdadeiro, justo, mas que excelente Toda mulher está selada no seu coração Ao todo da vida, ao todo da salvação Ao todo de cada vida, Cristo, a vida Ao todo de cada vida, ao todo de cada vida Santo, 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 Santo é Santo, 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 Santo é Tão perfeito, bom, para o meu bem Meu Jesus, não há glória a Deus Santo, 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 Santo é Santo, Santo, Santo é Tão perfeito, bom, para o meu bem Meu Jesus, não há glória a Deus Santo, Santo, Santo é Santo, 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 Santo é Tão perfeito, bom, para o meu bem Meu Jesus, não há glória a Deus Amém 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 Obrigado.